É só uma noite O vento vai passar, eu sei O meu Deus vai me colocar de pé Mais uma vez A fria madrugada vem Com a intenção de me fazer parar Mas não vou desistir Eu vou caminhar em frente e vou Com Deus eu vou Pois sei Que existe um tempo de vitória Que existe um novo recomeço Eu parei de chorar porque eu descobri Que a sua má fase foi passar Pois o choro pode durar Uma noite inteira Mais alegria Mais alegria O choro pode durar Uma noite inteira Mais alegria Mais alegria Vem Oh, oh, oh Perdi o sono, mas não deixei de me encontrar com o meu Deus Eu vim falar que eu confio em Deus Eu vim dizer que estou firmado em Deus Não é uma noite que vai fazer com que eu perca a minha fé Eu vim falar que estou firme de pé Firmado em estou, firmado em estou Joga a mão pra cima e ponte Pois o choro pode durar uma noite inteira Mais alegria vem, mais alegria vem O choro pode durar uma noite inteira Mais alegria vem, mais alegria vem Mais alegria vem, mais alegria vem Mais alegria vem Oh 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 Amém